Oi, amores! Olha, hoje eu tô muito feliz. É uma das poucas vezes que eu consigo trazer amigos pra me acompanhar, pessoas novas chegando na minha vida. Eu tô aqui na RedeTV agora, tá vendo? Corredor. Eu amo esse corredor. Já falei outras vezes que meu sonho é gravar um clipe aqui, né? E olha, gente, tô bem bonita. Olha esse cabelo. Que tal? Que tal? Olha que maravilhosa, gente. Bem menininha, bem garotinha. Hoje eu vou gravar agora, quer dizer, hoje não, né? Agora eu vou gravar a Luciana Gimenez, Camarim 5, que é o nosso camarim. Ainda não colocaram o nosso nome aqui, eu já cobrei, mas eu não tô sozinha. Hoje tem uma equipe cuidando de mim. Eu queria apresentar pra vocês a equipe da Luli Ré, encabeçada, dirigida, amada pelo seu mentor Luiz Crispim, responsável por todas essas próteses capilares que eu tenho usado ultimamente, que as pessoas ficam chocadas falando, meu Deus, que perfeição. Realmente é uma perfeição. O Luiz Crispim é conhecido como o Mago dos Cabelos. E só de você olhar pra mim, mesmo quando a vida atrapalha lá atrás, só de você olhar, vem cá, Vida, eu tô brincando, só de você olhar pra mim, você já entende por que que ele é o Mago dos Cabelos, né? Vidinha. E aí, gente? Vai participar do Super Pop hoje também. Vou causar lá também. Te amo, tá? Não é pra se sentir amada e amparada, não é pra estar feliz. Você acendeu ali, ficou tão bonito. Também com o cabelão desse aqui, ó. Porque aí você pode puxar o cabelo, né, Vidinha? Não puxa com força porque é uma prótese capilar. Olha só, eu trouxe uma amiga, a Bianca, que vocês já conhecem do quadro Mais Que Trans é Essa. A Bianca, pra quem não sabe, é uma mulher trans que canta música lírica muito bem, tem uma voz muito preciosa. Vocês sabem que hoje eu faço faculdade e eu devo muito a ela, por isso que nós somos agora muito amigas. Muito amigas, cada dia mais próxima. Cada dia mais. Obrigada. Porque a Bianca estuda na mesma faculdade que eu. Claro que ela tá muito mais adiantada que eu, né, mas foi por causa dela, inspirada nela, que eu resolvi entrar na faculdade. E tá de parabéns. A cada dia que passa, tá cada vez melhor. Ai, minha nossa, eu acho que com dó. Você sabe que é uma clave de sol. Já sei, de fá. Já sei o que é uma clave de dó, de fá e de sol. Sim, só tem essas três também. Que bom. Acho muito bom. Obrigada pela preciosa informação. Nós temos aqui, fazendo parte da equipe, o Gabriel. Gabriel é uma pessoa muito fundamental na Lulihair também, porque ele dá conta de tudo que a gente pede pra ele. Ele corre, ele faz, ele acontece e ele arrasa. Você é um ótimo produtor. É, você que é. Val pra toda obra. Eu adoro gente assim, que não reclama, não tem hora pra trabalhar, não importa o dia, não importa nada. Agora, essa make linda que vocês tão vendo, né? O que vocês tão achando? Não tô super maravilhosa? Foi o Matheus que fez, que também é da equipe do Luiz Crispim. Vem cá, vem cá, Matheus. Ó, Matheusinho. Oi. Fica de pé, Matheus. Ah, você já tá? Matheus. Você não quer subir no sofá? Gostoso. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Tô passada com essa cara. Você já é lindo, eu só fiz o trabalho de realçar a sua beleza. Tá, meu bem. E ganhou mais um ponto comigo. Agora, a grande estrela da Luli Ré, meu amigo maravilhoso. Ai, o Luiz. Lu, quero te agradecer imensamente, porque eu não vivo mais sem você. Bacana. Você sabe disso, não sabe? Com certeza. Acho que é uma entrega, né? O Luiz tem um canal também no YouTube que tá bombando. Não, show, show. Você sabe que tá todo mundo na expectativa pra ver a peruca da Romba Gaga, né? Nossa, é. E foi fantástica, né, o nosso encontro, né? Eu adorei. Acho que a gente tá colocando toda a nossa energia, uma pessoa tão querida, né? É, sofrida, querida. As pessoas tão começando a entender que a Romba Gaga é um grande ser humano. E eu acho que essa coisa, esse trabalho que eu tô fazendo junto com ela, assim, eu tô dando um presente pra ela de carinho mesmo. Acho que quando a gente tem uma pessoa como exemplo de história, a gente tem que fazer diferença. Acho que vamos começar a mudar a vida das pessoas. Agora, eu gostei muito dessa ideia. Eu acho que é um grande produto pra todo mundo. É bom vocês saberem disso. É um grande produto pras pessoas saberem que tem esse trabalho, esse serviço. Por exemplo, uma pessoa que quiser contratar uma equipe, a sua equipe, por exemplo, vai tudo. Vai manicure, vai cabeleireira, vai maquiador, vai tudo e a mulher já fica pronta, bajuladíssima. Porque eu fui muito bajulada hoje. E eu tô tão feliz. Você sabe, ninguém nunca fez isso por mim, né? Nossa, a sua vida é muito corrida, né? Muito. Então, assim, a gente procura entender a vida da pessoa, o perfil dessa pessoa que a gente vai transformar no dia a dia dela, como ela gosta da maquiagem, traço. É assim, é um cuidado e um carinho que pra nós, profissionais, chama assim de visagismo. Entender o visagismo da pessoa e faz o serviço completo. Desde a colocação do cabelo, a maquiagem e com esses meninos que são talentos, né? Fala a verdade. Não, a sua equipe é toda maravilhosa. Eu sei, a gente não vive sem equipe. Então, assim, eu tenho um prazer e orgulho de falar e de mostrar a minha equipe. Porque é uma família, né? E a gente consegue fazer um trabalho incrível. E quero aproveitar a oportunidade também pra agradecer a prótese, que é pela que você me deu pra gente doar. Quem que ganhou? Você lembra que ganhou? A Vera. A Vera! Ela foi sorteada no canal do Luiz e ganhou a prótese. Mas muitos outros brindes e presentes virão, né? Porque... Nossa, muita coisa. O brindes é rico. Não, é que a Leonora A, que ela faz uns desafios pra mim, sabe? Eu adoro! E aí eu falo assim, ó, me convença de que isso vai valer a pena. Eles sempre falam isso. Ela fala, vai te fazer bem, você vai adorar fazer, você tem um gesto carinhoso, você tem uma forma de... do que você coloca tem amor, então você vai se sentir bem. Ela me convence, a gente faz dar certo. Isso chama sinergia, que fala isso. Mas maravilhosa é sinergia. E do bem, porque a gente acaba ajudando outras pessoas também. Eu te amo, tá? Eu também te amo. Maravilhosa. Maravilhosa é gostosa. Tô rodeada hoje de pessoas... Olha esse cabelo, gente. Tô rodeada hoje de pessoas que eu amo muito e que são grandes irmãos que Deus tem colocado na minha vida, cada um com a sua importância. Ninguém menos importante que ninguém. Tô aqui com o meu amor, que é minha vidinha, que não sai do celular, eu não posso nem mesmo. Tô postando nossas coisas. Vida, sai do celular. Você me deixa louca. Vem dar tchau, popô. Você me deixa louca. Olha esse cabelo. Agora tu passa a vida. Olha esse cabelo. É muito cabelo, né, vidinha? Qual o tamanho? Você sabe? Olha, esse cabelo é um dos cabelos mais raros de comprimento brasileiro, hein? Foi muito difícil de achar, mas é um cabelo aproximadamente de 95 centímetros. Mais raro, por quê? Quase um metro. Pra ele chegar nesse tom, eu tive que escolher um louro natural. Um dos cabelos mais valiosos. É uma joia. E é meu, tá, gente? Tira o olho. Esse eu não vou santiar, não. Esse é meu. Luiz tem, pra quem quer, viu? Tem, né? Só roda o Brasil atrás, mas a gente consegue. Não, tudo que as pessoas querem, o Luiz dá um jeito com essa equipe maravilhosa. Equipe, muito obrigada. Bianca, vem cá, dá tchau, vem vida, dá tchau. Vamos dar tchau pra todo mundo. Gente, muito obrigada pela companhia. Tchau, gente. Assiste a gente no Super Pop. Agora a gente vai fazer o Super Pop e já fizemos hoje a Sônia Abrão. Essa equipe tá comigo desde de manhã. Olha que coisa de louco. Agora que horas são, vida? São seis e meia. Seis e meia da tarde, a gente começa a gravar oito horas da noite o Super Pop, tá bom? Grande beijo pra vocês. Bianca, tchau, tchau. Tchau, Luiz. Tchau, Gabriel. Tchau, Matheus. Tchau, gente. Amo vocês. Tchau, pessoal. Tchau.